Hello guys, what's up? Aqui é a Ronera Macena da English Experience e hoje eu trouxe mais uma Slang Tip. Sabe quando você olha pra uma pessoa e você fala Nossa, que pessoa realmente maravilhosa, que look maravilhoso. Como é que eu falo isso em inglês? Mas antes, já aproveita pra deixar o seu like aqui no vídeo e se você tá vendo essa dica no YouTube, já se inscreva no meu canal também porque essa é a forma de você deixar o teacher super, mega, hiper, ultra, power, feliz. So, check it out! Então, a expressão correta é Aplicação de uma frase Então a tradução seria Meu Deus do céu, as suas sobrancelhas estão incríveis, estão deslumbrantes, estão maravilhosas. Enfim, on flick. That's it, guys. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E se você se lembrou de alguém que tem um look, ou tem um cabelo, ou tem uma sobrancelha maravilhosa Marca ela aqui nos comentários pra ela também ficar feliz. See you. Bye, bye.